Olá! Está começando mais uma edição do Erne TV Esporte. A Espanha é a campeã da Copa do Mundo Feminina 2023. O título de La Roja foi conquistado após uma vitória sobre a Inglaterra por 1x0 na grande final, realizada ontem em Sydney, na Austrália. O único gol da decisão foi marcado pela lateral esquerda Olga Carmona, ainda no primeiro tempo. Este foi o primeiro título conquistado pelas espanholas na competição. O domingo também foi marcado por jogos importantes no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 1x0 e chegou à marca de três partidas sem derrotas. No Couto Pereira, o Flamengo sofreu, mas derrotou o Coritiba por 3x2 e chegou ao terceiro lugar na tabela de classificação. Na Vila Belmiro, o Santos, de virada, venceu o Grêmio por 2x1 e se recuperou na competição. Após estrear com vitórias sobre o Chile no Sul-Americano de vôlei, a seleção feminina do Brasil derrotou a Argentina por 3x7x0 na segunda partida da competição, ontem, no Recife. As parciais foram de 25x16, 25x17 e 25x16. Agora, o próximo compromisso da seleção brasileira será contra a seleção peruana, amanhã, às 8h30 da noite. E esta foi mais uma edição do Erne TV Esporte. Até a próxima! E aí